Amigos que acompanham o canal 10 a 10, tá tudo bem com vocês? Cara, se tem um esporte que você gasta muita energia, esse esporte é o tênis de mesa, tá? Hoje eu tô acabado, fim de treinamento aqui. Eu quero mostrar pra vocês, eu jogo no estilo clássico. Quando eu comecei a jogar o tênis de mesa, eu era caneteiro puro. E aí eu decidi mudar, porque, cara, eu precisava me mexer mais rápido, eu precisava sair na bola mais rápido de caneta, eu não tava conseguindo fazer isso. E aí eu virei direto clássico. Mas eu quero mostrar pra vocês como não é difícil você fazer uma migração de estilo de jogar. Tipo, vou fazer movimento agora como se eu fosse classineta. Então, calma aí, só lança na minha esquerda aqui, pra me treinar meu backhand de classineta. Ó, galera, eu não sou classineta, mas tem dificuldade? Tá, tudo bem, o classineta parece um pouco com clássico, né? Mas não tem, ó. Por quê? Porque eu não tenho medo de fazer o movimento. Eu tô treinando no lançamento de bola, então não preciso ficar preocupado em errar, né? E joga o movimento. Aqui no canal, a gente tem analisado o vídeo de vários jogadores profissionais, ó. Então, não é muito difícil você sair do caneta japonesa e virar um jogador classineta. Você vai ter, além desse movimento de shoto, cara, você também vai ter um back pra atacar. Olha só, a velocidade que eu consigo colocar. Não é tão difícil, tá? Você tem um movimento a mais. É por isso que eu... Valeu, Caio, por ter lançado. É por isso que eu digo aqui no canal 10 a 10 que... Pra quem quer competir. Isso aqui é pra quem quer competir. Se você joga só por lazer, você gosta de jogar no caneta japonesa, continua. Mas se você quer fazer competição, quer ir pra campeonato mesmo, sei lá, você até um dia sonha em sair do Brasil, representar a seleção brasileira... Cara, enfia uma borracha atrás e treina também. É um movimento a mais, é um recurso a mais que você vai poder usar. Tá vendo? Então, esse vídeo aqui foi só pra mostrar pra vocês que só não muda quem tem medo. Se você sente um pouquinho dentro de você aí que se você mudasse, seu jogo ia aumentar e você ia conseguir jogar melhor... Você tá perdendo tempo continuando da maneira com que você tá hoje, beleza? Então, se gostaram desse vídeo, deixem o like de vocês. Se inscreve aqui no canal 10 a 10. Aproveita pra clicar no sininho, porque nem sempre o YouTube notifica todo mundo aqui do canal. E se você já migrou, já trocou de estilo, deixa seu comentário pra motivar quem ainda tá em dúvida. Comenta aí qual foi sua dificuldade, o que você achou depois que você saiu do caneta japonesa puro e viu o clássico ou o classineto. Valeu, turma! Confere os últimos vídeos aqui do canal e até a próxima!